A física lida com um amplo conjunto de grandezas físicas. Essas grandezas são classificadas em grupos. Grandezas escalares, grandezas vetoriais, grandezas tensoriais. Hoje nós só vamos falar de grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é importante que se entenda é que essas propriedades se referem a questões relativas a como essas grandezas se comportam quando nós efetuamos uma rotação do referencial cartesiano. O fato é que nós temos grandezas escalares que são as grandezas mais simples. Por quê? As grandezas escalares são grandezas que, para caracterizá-las, precisamos dar apenas um número e uma unidade de medida. Nada mais. Quando dizemos que a temperatura do paciente é de 37 graus, nós estamos especificando esta grandeza física por meio da intensidade 37 e a unidade de medida. E não precisamos mais nada. Basta especificar, digamos assim, um atributo da grandeza física. Outras grandezas, no entanto, há que você precisa dar três atributos. Essas grandezas são umas grandezas vetoriais. Eu tenho aqui um exemplo relativamente simples. indicar a posição. Onde está alguém? Você aponta. Ele está a 10 metros daqui. Ora, veja, no cotidiano nós já adquirimos esse conceito intuitivo de grandeza vetorial. Porque, para especificar a posição, eu preciso de um dado, que é a distância até nós, eu preciso indicar o que nós chamamos de direção e de sentido apontando com o dedo. Vamos hoje falar sobre isso. De uma maneira, o que é importante que se entenda é que as grandezas vetoriais, nós indicamos, é isso que estamos querendo chamar a atenção aqui, nós indicamos com uma flecha por cima. Então, o vetor posição, o vetor velocidade, o vetor aceleração, o vetor força, e assim por diante. As grandezas escalares, nós indicamos apenas com uma letra, E, para energia, temperatura, tempo, massa, distância, são, então, grandezas escalares. Temos duas formas de trabalhar e de representar grandezas vetoriais. Vamos começar falando da representação gráfica. Na representação gráfica, nós damos três atributos de uma grandeza vetorial. Que atributos são esses? Damos o nome desses atributos de módulo, direção e sentido. Três atributos. O que é um módulo de uma grandeza vetorial? É a sua intensidade. Dizer que algo está a 100 metros, eu estou especificando a distância de forma que o módulo dá a intensidade da grandeza vetorial. E esse é um aspecto muito importante. O módulo de uma grandeza. Usualmente, nós representamos o módulo de uma grandeza física utilizando, basicamente, duas formas. Em primeiro lugar, podemos especificar o módulo de uma grandeza vetorial em que pese, às vezes, um certo risco de fazer confusão, mas podemos também indicar o módulo de uma grandeza vetorial desta forma. Aqui colocamos, então, o símbolo da grandeza vetorial e duas barras para representar o módulo da grandeza vetorial. O fato é que nós temos, então, em primeiro lugar, um atributo da grandeza vetorial, atributo esse conhecido como o módulo da grandeza vetorial, e temos, então, que dar outros atributos. Que outros atributos mais dois? A direção. Precisamos atribuir a direção de uma grandeza vetorial. O que é direção? Temos aqui uma figura para ilustrar isso. Direção é o que existe de comum a um feixe de retas paralelas, de forma que estas retas têm a mesma direção. Um outro atributo importante é o sentido. ao longo de uma mesma direção, nós podemos falar de dois sentidos. Por exemplo, neste segmento de reta, estamos falando agora de uma direção, nós temos o sentido de A para B e de C para D. Ou seja, ao longo de uma direção, podemos especificar dois sentidos, de forma que na representação gráfica, nós devemos então dar estes três atributos, o módulo, a direção e o sentido da grandeza vetorial. E isso é suficiente. Ora, é importante que a gente entenda que muitas vezes fazemos uso de operações. Por exemplo, eu tenho uma força nessa direção e nesse sentido, uma outra força na direção e no sentido, qual é a resultante da soma dessas duas forças? Estamos falando então de operações. Sim, a primeira operação que consideramos ser importante é quando multiplicamos uma grandeza vetorial por um escalar, por um número. A essa operação, nós damos então o nome de lambda vezes v, lambda é um número, de forma que estamos falando aqui do vetor resultante da multiplicação de um vetor por uma grandeza escalar, de forma que o vetor resultante é igual a lambda vezes v. É uma operação, eu multiplico uma grandeza vetorial por um número, por um escalar, multiplicação de um vetor por um escalar, me gera um novo vetor e que tem as seguintes características, porque é disso que é importante a gente falar. Ora, o vetor resultante, ele tem um módulo que é igual ao módulo de lambda vezes o módulo de v. Ele tem a mesma direção, ele tem a mesma direção do vetor v e tem o mesmo sentido de v se lambda for um número positivo. Se lambda for um número negativo, o vetor resultante tem um sentido oposto ao do vetor v. Ora, eu tenho aqui, então, exemplos simples. O primeiro deles é multiplicar este vetor v por um fator 2, 2 vezes v. É esse vetor resultante aqui, que é, digamos assim, um vetor cujo módulo é duas vezes o módulo deles, tem a mesma direção do vetor v e tem o mesmo sentido, porque este x que está aqui agora é um número positivo. Eu posso multiplicar por um número negativo, por exemplo, menos 1. É um exemplo. Ora, este é o vetor v, o vetor resultante tem o mesmo módulo, como se pode ver aqui da figura, tem a mesma direção, mas tem um sentido oposto, porque eu multipliquei por um número negativo. De forma que estamos falando de uma operação relativamente simples envolvendo vetores. Uma outra operação importante em relação a grandezas vetoriais é agora a soma e a subtração de grandezas vetoriais. A gente pode assistir aqui a esta animação nos dois casos, mas de qualquer maneira, quando nós somamos dois vetores, eu tenho, por exemplo, aqui um vetor resultante da soma de duas grandezas vetoriais e indicamos assim v é igual a v1 mais v2, o que significa efetuar a soma é obter o vetor resultante da soma de dois vetores. É claro que eu posso também fazer a subtração, por exemplo, o vetor resultante de v1 menos v2. É uma outra operação, soma de vetores, subtração de vetores. O fato é que muitas vezes na física nós estamos diante desse problema. de efetuar a soma de vetores. Ora, na representação dita gráfica, o vetor resultante da soma de dois vetores é obtido a partir da construção de um paralelogramo. e a gente agora faz uso da regra do paralelogramo. O que significa isto? Eu tenho aqui um vetor v1, aqui eu tenho um vetor v2, que eu tenho v1, e agora eu posso construir um paralelogramo. Eu considero uma reta paralela aqui a esse vetor, uma outra paralela a esse vetor, e agora aqui eu tenho o paralelogramo. Ora, o vetor resultante, que é a soma desses dois vetores, ele tem um módulo que é dado pela diagonal do paralelogramo. De forma que o módulo desse vetor aqui é basicamente a diagonal do paralelogramo. A direção é a direção da diagonal ao paralelogramo. E finalmente o sentido é deste ponto comum aqui até a extremidade do paralelogramo. Com isso eu especifiquei o módulo a direção e o sentido. Ora, se nós designarmos por fi este ângulo entre os dois vetores, o que se pode mostrar é que o módulo deste vetor resultante, então, o módulo de V do vetor resultante ao quadrado, porque eu acho que seria até mais fácil ao invés de extrair a raiz quadrada, é igual a V1 ao quadrado, agora que estou utilizando o V1 como módulo do vetor V1, mais V2 ao quadrado, mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo Φ. De forma que, do ponto de vista prático, nós temos aqui esta regra para determinação do módulo do vetor resultante da soma de dois vetores. vetores. É claro que, no caso em que eu queira determinar a diferença de dois vetores, a regra é bastante simples. A gente utiliza a regra para a soma. Eu somo o vetor V1 mais o vetor menos V2, se for V1 menos V2. O fato é que para a subtração utilizamos a regra da soma depois de invertermos um dos vetores. Essas são as operações mais simples. Multiplicação por um escalar, soma de vetores, subtração de vetores, mas devemos falar também de soma de muitos vetores, por exemplo. Ora, de acordo com esta regra que é a extensão para muitos vetores, segue de acordo com essa animação. ou seja, o vetor dito vetor resultante ele é basicamente um vetor que quando você coloca todos os vetores um em seguida ao outro numa sequência, o vetor resultante é este vetor que vai desde esta extremidade até a outra extremidade. também é importante entender que na física quando trabalhamos com grandezas vetoriais nós devemos introduzir produtos de duas grandezas vetoriais mas são produtos muito especiais na realidade. nós então falamos de dois produtos vamos começar pelo produto escalar de duas grandezas vetoriais agora como o nome indica se eu tenho uma grandeza vetorial A e uma grandeza vetorial B o produto escalar de duas grandezas vetoriais e nós indicamos o produto escalar por A ponto B que se lê A escalar B o produto escalar de dois vetores ele é por definição porque na realidade isso é uma definição podemos colocar assim é por definição igual ao módulo de A vezes o produto usual módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores onde fia agora esse ângulo entre os dois vetores é uma definição mas é uma definição utilizando a representação gráfica de forma que com isso nós temos aqui uma definição de produto agora é um produto de dois vetores esse produto podemos demonstrar que de fato ele é um escalar é uma grandeza escalar quando definida assim eu me referi antes a questões envolvendo propriedades de transformação de grandeza sob uma rotação ou sob rotações do referencial então a gente pode provar que de fato esse produto escalar é uma grandeza escalar temos também uma um produto envolvendo duas grandezas vetoriais e esse produto resulta numa grandeza vetorial ora definimos o produto vetorial de dois vetores vamos indicar assim C é o vetor que resulta do produto vetorial do vetor A pelo vetor B indicamos assim que se lê A vetor B o produto vetorial de dois vetores resulta ser uma grandeza vetorial é por isso que indicamos assim C uma grandeza vetorial é obtida a partir do produto vetorial do vetor A pelo vetor B ou seja a partir de dois vetores eu estou gerando um novo vetor a partir do produto vetorial muito bem o que a gente pode falar sobre esse vetor C o vetor resultante do produto vetorial bom temos que especificar a direção o sentido o sentido do vetor C então vamos às regras para determinarmos o módulo a direção e o sentido do produto vetorial de dois vetores utilizando a representação gráfica estamos ainda na representação gráfica vamos começar pelo módulo porque é mais fácil da gente falar a respeito do módulo deste vetor resultante ora o módulo do vetor C e às vezes a gente indica assim o módulo do vetor resultante do produto vetorial é igual a C é igual a módulo de A podemos então indicar assim módulo de A vezes módulo de B vezes seno do ângulo entre estes dois vetores então se o vetor A for este vetor o vetor B for este vetor aqui esse ângulo FI é o ângulo entre as duas grandezas vetoriais de forma que o módulo desta grandeza vetorial que resulta deste produto é igual a A vezes B vezes seno do ângulo FI que é o ângulo entre as duas grandezas vetoriais finalmente devemos agora falar da direção deste vetor C e finalmente do sentido do vetor C bom agora vamos ter que recorrer a um a uma figura sem isso é muito difícil entender a direção do produto vetorial de dois vetores então veja que aqui na realidade estamos representando nessa figura o ângulo entre A e B como sendo o ângulo teta o ângulo teta mas de qualquer maneira o que importa aqui é o seguinte o sentido e a direção e a direção do vetor resultante do produto vetorial é a seguinte regra da mão direita não tem outro jeito regra da mão direita o que afirma essa regra quando com a mão direita como indicado aqui nós aproximamos o vetor A do vetor B veja A é este vetor B é este vetor está representado ali o fato é que quando aproximamos utilizando a mão direita A eu estou aproximando o vetor A do vetor B utilizando portanto estes dedos veja que agora este dedo indica a direção e o sentido do vetor resultante portanto aproximo o vetor A do vetor B e e este dedo indica a direção que é a direção de um eixo que é perpendicular a um plano que contém os vetores A e B de forma que a direção é a direção de um eixo passando pelo ponto de interseção dos vetores A e B e este eixo é perpendicular a um plano que contém que contém os vetores A e B e o sentido é indicado por este dedo não existe regra melhor do que esta isso estou falando da representação gráfica o fato que é o produto vetorial de dois vetores por exemplo o momento angular de uma partícula ele é definido como sendo o produto vetorial do vetor posição pelo momento linear nós nós temos também uma outra definição importante que é a do torque de uma força que é o produto vetorial do vetor posição pelo vetor força ou seja esse conceito de produto vetorial de dois vetores é um conceito extremamente importante na física porquanto muitas das grandezas que nós utilizamos na física são definidas a partir do produto vetorial é claro que também posso fazer uso na física de produtos escalares de duas grandezas um trabalho realizado por uma força por exemplo pode ser definido como o produto escalar da força pelo vetor deslocamento então temos aí muitos exemplos de grandezas físicas que são derivadas a partir do produto escalar de duas grandezas físicas e também grandezas físicas que são definidas a partir do produto vetorial de duas grandezas físicas que são todas as que são que são e Legenda Adriana Zanotto